Fala aí galera, beleza? Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo, hoje eu estou trazendo um vídeo de GTA V mods, exatamente isso. Hoje eu vou começar aqui uma série no canal de mods do GTA V, hoje eu vim trazer o mod de fazer rapel de helicóptero, um mod bem simples aí, lembrando que os arquivos sempre estarão na descrição aí caso você queira baixar o mod, beleza? Esse mod em si, ele é bem básico, você vai apertar F10 para abrir o menu e ali vai ter as opções que você quer, primeiramente daí vocês pegam e marcam onde vocês querem ir, como eu não quero ir muito longe, vamos dizer que eu quero vir aqui de helicóptero. Vocês simplesmente vão escolher a primeira, a segunda ou a última opção, que é ir de helicóptero de polícia, helicóptero normal ou a última opção que é de cargo bob, que é aquele helicóptero militar. Eu vou de helicóptero de polícia, clicou, já vai direto, vocês podem ver que é ambulância, no caso de polícia, ambulância, é tudo esse tipo, o Maverick eu acho que deve ser helicópteros normais e de imprensa. Certo, marquei pra ir até lá, uma coisa que eu descobri é que ele pilota bem pra caramba, esse cara pilota muito bem, ele vai ficar parado a hora que eu começar a planar aí no ar. Certo, vamos ver, tá suave. Agora vocês vão na terceira opção, que é rapel from helicopter, vai clicar, a cordinha vai descer, a câmera vai daqui a pouco ir pro lado ali pra vocês verem aí ó, vai certinho ali. E lá estamos nós descendo de rapel, o mod é bem simples, mas é muito bem feitinho, muito legal, eu achei bem interessante esse mod, mas não é nada que acrescente algo muito demais. Foi isso, rapel, a corda subiu, eu não sei, creio que o helicóptero continue lá, vamos ver se ele continua lá, continua, ó, vou dar remove o helicóptero, sumiu, simples assim. É, uma coisa que eu peço pra vocês terem cuidado é exatamente isso aqui ó, eu vou marcar aqui no mapa pra ir aqui na linha de frente aqui ó, quero ir ali, simplesmente assim, quero ir de helicóptero de polícia, vai. Vocês tem que tomar cuidado não só com esse mod, mas todos os outros modos que vocês tentarem jogar, que eles não são a prova de falhas, isso aqui pode dar uma ferrada legal no helicóptero, no jogo de vocês. Primeiro, não remova o helicóptero quando você estiver dentro dele, primeiro que o jogo vai bugar, você vai lá pro meio do mar e vai se foder. Mas esse segundo modo aqui que eu achei legal é que você simplesmente escolhe o rapel, a corda vai, e a hora que você estiver na corda de fazer rapel, você remove o helicóptero, ó, fiquei vendo. Olha o que vai acontecer, tá descendo, removeu. Você vai aparecer de helicóptero caindo no além, tipo, tem vezes você aparece no meio da cidade, tem vezes você aparece indo pro mar. Mas, é isso que eu queria mostrar, esse mod aqui ficou bem rápido mesmo, depois se eu achar modos mais complexos eu trago aí pra vocês. Espero que tenham gostado, deixem seu like, se não tá inscrito no canal, se inscrevam. Lembrando, pra instalar o mod é bem simples, ele é .azis, alguma coisa assim, daí você baixa o script rogue lá, e taca na pasta do padrão do GTA. Não utilizem esses mods no GTA Online, vou falar isso em todos os vídeos pra evitar problemas, porque podem tomar banimento. Mesmo que o mod não funcione, pode tomar banimento. É isso aí, falou e fui.